O time do jogo contra o Palmeiras, com três cartões amarelos para três jogadores que tinham dois cartões, ele fez tudo o que pôde para não fazer com que nós não conseguíssemos a vitória. Não sei se tem o dedo do fará nisso aí, eu acho que tem, porque já nos prejudicou na final do campeonato. De uma desastrosa arbitragem como a que tivemos ontem, eu fui obrigado a dizer certas verdades, e eles não gostam das verdades. A briga que pode ir parar na justiça. Osmar de Oliveira. Tele e Fará trocaram pesadas acusações nestes últimos dias. Tele acusa o presidente da federação de pressionar árbitros para que prejudiquem o São Paulo. Fará chamou Tele de decadente, e que vai interpelá-lo no Tribunal de Justiça Desportiva. O sindicato dos árbitros entra em campo, sai em defesa de seus membros, e também quer levar Tele à justiça. Hoje os dois resolveram fechar a boca. Um tempo para pensar, ou então colocar um ponto final nisso. A verdade é que esse tipo de duelo não leva a nada. Prova disso é que a crônica carioca expandiu o assunto, e agora acusa todos os times paulistas de favorecimento. Seria coincidência que os times daqui estão à frente dos cariocas neste campeonato? Será que essa história vem de longe porque os paulistas fizeram a final do último campeonato, e nenhum carioca esteve entre os oito primeiros? Conclusão, a briga daqui está sendo usada para diminuir a vitória dos nossos... ...da arbitragem em Bragança Paulista, naquele jogo contra o Bragantino, ...mas também reafinduras críticas ao presidente da federação, Eduardo José Fará. Eu vivo disso, eu estou aqui trabalhando até a noite, e eles têm que respeitar um profissional correto. Ele não tem isso para falar de mim. Agora, como já falaram dele, como já falaram dele. Agora, ninguém no futebol tem condições de falar isso de mim, nada. Eles podem até dizer que eu sou mau técnico, mas da minha conduta, ninguém pode falar. Nem ele e nem ninguém pode falar. Depois de uma derrota, não. Depois de uma vitória que nós conseguimos, ou pelo menos os jogadores conseguiram, com raça, com honestidade de trabalho aqui dentro, e nós conseguimos. Mas contra tudo, porque o juiz nos prejudicou. E nós acabamos ainda ganhando o jogo num campo difícil, contra um adversário difícil, e sendo ajudado pelo A, porque no momento em que nós fizemos um a zero, ele deu um pênalti a favor, porque tinha expulsado o jogador deles. Então, ele quis compensar alguma coisa que não teria que compensar. A expulsão foi justa, o jogador agrediu um jogador nosso, e foi expulso de campo. E ele nos prejudicou assim. Pois é, e o presidente aqui, a gente ouve os dois lados. A federação paulista de futebol. A revolta de Telê é grande. Em um país como o nosso, aqui, tudo pode acontecer. Até o homem correto ser condenado. Ele disse que era o melhor técnico do Brasil, e não tinha outro para ele, e eu ainda estaria na seleção brasileira. Nós tivemos a Copa do Mundo de 86 juntos, e ele sempre disse isso. Como é que três meses depois, ele tem o pensamento completamente contrário? O juiz nos prejudicou. E nós acabamos ainda ganhando o jogo num campo difícil, contra um adversário difícil, e sendo ajudado pelo A. O que eu falei, eu digo hoje, eu não falei coisa nenhuma. Diz que o juiz nos prejudicou, que entrou com má intenção. Talvez tenha tido até o dedo do Farah. Foi isso que eu disse, nada mais do que isso. Ele já nos prejudicou no campeonato passado, nos dois jogos contra os Corinthians. O primeiro foi esse juiz que apitou, não coibiu a violência, o antijogo que o Corinthians fez desde o início, não coibiu. O segundo jogo foi o Edmundo que apitou, talvez eles coloquem até num jogo desse que vamos ter aí agora. Mas é um homem que não merece a nossa confiança pelo que ele fez no campeonato passado. Ele não tem isso para falar de mim. Agora, como já falaram dele, como já falaram dele. Agora, ninguém no futebol tem condições de falar isso de mim, nada. Eles podem até dizer que eu sou mau técnico, mas da minha conduta, ninguém pode falar. Nem ele e nem ninguém pode falar. É, a coisa também ferveu pelos lados da federação. O presidente Eduardo...